O que é o Eterno? Piano em voz, vocês já devem ter conferido lá, então ela tem piano, tem cordas, tem umas percussões que eu coloquei, eu também fiz a produção musical dessa música, foi muito legal na época, o Bruno se amarrou a tudo, eu também gostei muito da música, enfim, foi uma maravilha, foi uma alegria ter feito aquela música, e aí, poxa, esses dias o Bruno veio falar, não sei o que tal, pô, quero lançar outra música, mas agora com banda, não sei o que, a gente fica naquela conversa, né, toda, e foi bem legal, porque essa música, esse novo single, é totalmente diferente da primeira música que a gente fez, porque a outra música é a música piano em voz, tudo tá ali, tudo calminho, né, essa música, ela tem um punch, assim, legal, e, poxa, a gente conversou um pouquinho, eu e o Bruno, né, ele, poxa, essa eu queria com banda, tal, e, pô, maravilha, vambora, vamos fazer, aí, pega, tal, ou começa a pré-produção na música, né, a gente conversou sobre algumas coisas, ele deu mais ou menos um, uma coisa, assim, um sentido, né, o que ele queria, uma referência, tal, e aí, eu mandei a primeira pré pro Bruno, e, assim, foi engraçado, porque na primeira pré, assim, ele ficou meio, ele, ih, rapaz, não sei, ficou aquela coisa, assim, de, ah, não sei, é porque eu pensei, era mais assim, mais assado, mas, enfim, vamos tentar, não sei o que tal, eu fui conversando com ele, né, normal, né, e a gente tá fazendo isso tudo, né, nesse tempo, né, de pandemia, né, então, as coisas são todas remotas mesmo, né, então, desde o primeiro símbolo que a gente fez juntos, né, que foi o Eterno, também foi todo assim, né, aí eu falei, poxa, Bruno, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar aqui alguma coisa, algumas coisas, eu vou deixar ela mais com a linguagem que você queria, com mais punch, tal, não sei que tal, é, mostrei algumas produções que eu tinha feito anteriormente, né, porque é realmente difícil, às vezes, o cara, escuta aquela pré, e, tipo, eu falo aqui, não, porque aqui vai ser tal coisa, mas aqui vai ser outra coisa, o cara não enxerga nada aqui, assim, fica difícil a compreensão, né, é normal, e aí ele, o Bruno, poxa, tá bom, vamos tentar, e foi legal essa confiança, né, assim, porque é difícil, né, uma música dele, assim, uma música autoral, né, então, é como ele tá entregando material, assim, é muita responsabilidade, assim, mim, enquanto produtor, né, fazer aquilo ficar, assim, com a máxima autenticidade possível, né, do que o Bruno queria passar, e foi bem legal, porque quando ele, quando a gente fez essa roupagem nova, né, e aí ele, poxa, poxa, eu curti, vamos seguir, não sei que tal, aí quando a gente foi seguindo as etapas, e, poxa, colocamos a batera, colocamos a guitarra, o baixo, e, poxa, quando eu mandei pra ele, assim, ele, carra, uau, ficou maravilhoso, não sei que tal, e, tipo assim, poxa, foi mó, é, é, é legal essa sensação de que, poxa, que legal, missão meio que cumprida, né, assim, nessa primeira etapa, né, porque é ótimo você ver quando o cantor, você atinge essa expectativa mesmo, né, do que o cara queria transmitir com aquela música, ele que vai cantar, ele vai botar toda a energia, toda a emoção que ele tem ali, né, toda a verdade dele mesmo, então, assim, foi maneiríssimo, assim, mesmo, e essa música a gente contou, poxa, com o André nas guitarras, com o André Cavalcante, com o Gustavo S. Gui no baixo, poxa, tem o Fael, tem a Cleide fazendo o back, então a música, poxa, tá muito legal, assim, a música tá muito legal mesmo, assim, eu espero que vocês curtam, porque foi feita com muito carinho, muito carinho mesmo, o Bruno é um super artista, assim, o Marajó tá muito bem representado, assim, é um irmão que sempre tenta fazer tudo com a máxima excelência, assim, do vídeo, a concepção da música, a letra também, tem super preocupação em todos os detalhes, então eu espero mesmo que essa música possa ser uma ponte mesmo, pra você chegar mais perto do coração de Deus e assim corresponder ao chamado que ele tem pra sua vida. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Everaldo Barreiros, videomaker, e trabalho com o Bruno Diego já há algum tempo, conheço ele desde o tempo de molequinho, que ele já cantava aí na igreja e eu ficava só admirando, né, eu sou músico também, e depois de um certo tempo a gente passou a fazer parte do mesmo ministério, e hoje em dia seguimos aí na missão, ele cantando e eu tocando, e seguimos na missão também na questão da produção. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu produzi pro Diego foi em homenagem a Santana, né, naquela época eu não tinha nem câmera, nada, mas eu já fazia algumas edições, e aí ele lançou um desafio, a gente produziu um vídeo em menos de 24 horas, a gente começou a gravar ele de manhã, teve gravação à tarde também, e à noite, dureste a madrugada, a gente passou a madrugada aí editando, pra quando fosse no outro dia de manhã, dia de Santana, postasse o vídeo em homenagem a Santana, e hoje esse vídeo no Facebook tem mais de 10 mil visualizações, graças a Deus foi um sucesso, uma repercussão muito boa, e foi o nosso primeiro trabalho de produção audiovisual juntos. E depois de muito tempo, né, da produção desse vídeo de Santana, ainda meio que amador aí, produzido de celular, veio o Eterno, eu já trabalhando profissionalmente no audiovisual, como videomaker mesmo, e aí foi um desafio muito grande, a gente produziu um clipe durante a pandemia, durante o lockdown, na verdade, a gente gravou o clipe no lockdown, teve que se deslocar de breves aqui pra comunidade de Corcovado, pra gravar o clipe, e foi um desafio, assim, gigantesco pra mim, fazer um trabalho desse tão grande, tão bonito, que foi o clipe de Eterno, com o roteiro do Will de Fabio, que também colaborou na produção, as imagens de drone do Thiago Oliveira, e aí uma produção muito linda, que superou as expectativas, e até hoje eu sou muito grato e feliz por ter feito parte dessa produção, que foi um marco na minha vida, e na vida do Diego, e claro, na vida das pessoas que acompanharam, que curtiram o clipe, que até hoje, ainda assistem e são tocados pela letra, pela música, e pelo vídeo, e pela produção em geral. Maria sempre esteve presente na minha vida, de muitas maneiras, muitas, desde muito pequeno, já fazia parte da Legião de Maria, ali eu aprendi a verdadeira devoção a essa mulher maravilhosa, a essa mulher que nos ensina muito, até hoje, com o seu sim, eu amo Maria, amo poder sentir que ela está pertinho de mim, amo pedir pra que ela cuide das mulheres, da minha mãe, Maria é uma presença constante na minha vida, foi um desafio, mesmo porque estamos vivendo uma pandemia, e foi a primeira vez que eu saí de casa pra ir num estúdio, geralmente saio de casa, mas pra ir no mercado, farmácia, aqui pertinho, foi a primeira vez que eu saí pra ir gravar, depois de anos, depois de um ano e pouquinho, mais ou menos, foi a primeira vez que eu saí de casa pra ir gravar, então, a expectativa, de fato, era grande, e graças a Deus elas foram supridas, porque o resultado final, meu Deus, vocês mal podem esperar pra ouvir, pra rezar com essa canção, eu tenho certeza que vocês vão conseguir rezar, e vão sentir, de fato, o poder que essa canção emana aí, quando vocês ouvirem. E falando dessa canção, Mãe Trina, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu já falei pro Diego assim, meu, que canção maravilhosa, e olha gente, que eu sou muito chato, pra emitir uma opinião assim, ouvindo uma, duas, três vezes assim, eu realmente falo que eu gostei, que tá linda, que tá maravilhosa, se eu realmente, de fato, tiver sentido isso no meu coração. E o conteúdo dessa canção, assim, falar de Maria, Mãe Educadora, é... Eu sou, assim, além de muito devoto, sou apaixonado por Maria, apaixonado por cantar músicas, né, que falem sobre essa mulher magnífica, assim como a Bíblia também a chama, e sim, o conteúdo dessa... dessa música, assim, é maravilhoso, tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. E esse dueto, cara, me surpreendeu muito, assim, porque parece, assim, que as nossas vozes foram feitas pra essa canção, sabe? E o dueto em si, assim, no geral, no contexto, tanto melodia, produção musical, arranjos, tudo isso ficou muito, assim, bem casado, sabe? Parece que Deus, assim, falou assim, eu vou inspirar o Bruno pra ele produzir essa canção, pra ele compor essa canção, e essa canção vai ser cantada por ele, pelo Cleiton, vai ser produzida pelo Rafinha, sabe? Parece que foi tudo muito programado por Deus, e de fato é, né? Nada é coincidência, tudo é Deus. Bom, e em relação ao clipe de Mãe Trina, que é o que vai ser lançado agora, nesse domingo, dia 30, cara, foi desafiador fazer uma produção dessa meio que à distância, né? Com todos os percalços que a gente enfrenta aí durante a pandemia, fazer um feat com Cleito Saraiva e Bruno Diego e trazer tudo isso dentro de um clipe, onde tá cada um em um lugar, com certeza é um desafio muito grande. Tentar trazer a emoção de cada um pra dentro da música, dentro do vídeo, dentro do clipe, pra que isso no resultado final possa tocar os corações de vocês, é algo sempre desafiador, e que sempre a gente vai sentir aquele frio na barriga por estar produzindo algo desse tipo, algo desse nível. E a gente trabalhou pra extrair o melhor de cada artista, né? Tanto do Bruno Diego quanto do Cleito Saraiva. Os dois são meus amigos, já acompanhei bastante o Diego aí nas missões da igreja, já acompanhei também como músico guitarrista, né? O Cleito Saraiva, em vários shows aqui pela cidade. Então aí a gente já tem uma amizade de alguns anos, e que eu dou graças a Deus por estar podendo ter oportunidade de produzir esses dois artistas tão próximos, tão chegados, né? Às vezes a gente tem uma visão assim, nossa, aquele artista lá, um dia eu vou ter oportunidade de produzir com ele. E eu tô tendo oportunidade de produzir com dois grandes amigos que eu sou fã, Bruno Diego e Cleito Saraiva. E em relação à gravação e à edição do clipe, a gente procurou algumas referências pra tentar trabalhar com as limitações da questão da pandemia, né? Então a gente vai trazer pra vocês um clipe preto e branco, com fundo preto, dando destaque apenas pros artistas. Foi uma forma da gente driblar a questão do distanciamento de cada um. E aí a gente contou com a participação também da minha esposa na produção, a Nayane, fazendo a maquiagem do Diego pra que a gente pudesse extrair o melhor do artista. A gente sempre trabalha assim, tentando extrair o melhor do artista, tanto na questão da maquiagem, figurino, posicionamento de câmera, enfim, todas essas questões pra sempre chegar no melhor resultado possível. E aí pra edição do clipe, eu estudei, peguei algumas referências também com o produtor do Cleito Saraiva, o Danilo Casimiro, que é também cantor, músico, produtor, videomaker, cara arrebenta. E a gente trocou figurinhas por telefone pra ter essas referências pra tirar o melhor resultado possível. Ele me mandou links, a gente trocou figurinhas, dizendo que pode ser assim, pode ser daquele jeito. E a gente sempre tentando entrar em sintonia pra fazer o melhor enquadramento, a melhor iluminação, pra que o resultado saísse o que saiu, que vocês vão ver no clipe, que tá show de bola. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? É uma música diferente do primeiro clipe, do primeiro single que o Diego lançou, que foi Eterno, mais pianinha. Essa daí já é mais pop, um pouco mais rock. Tem uma pegada boa de guitarra, muito gostosa, muito envolvente, trabalhada com back vocals também. A música, ela é gostosa de se ouvir, ela é agitada. E o clipe, a gente tentou trazer também esse agito da música dentro de todas as limitações que a gente teve. E eu tenho certeza que tudo que tá envolvido nesse clipe, desde a composição da letra, a pré-produção na qual eu fiz parte também, gravando o guia com violão pro Diego, pra mandar a melhor referência possível pro Rafa, até a gravação, a produção da música, os arranjos, todos os detalhes envolvidos, a pré-produção do clipe, a produção e a edição, até chegar lá na internet. Não tenho dúvidas que vai sair um resultado incrível, que vocês vão curtir muito. E vai ser mais um trabalho abençoado que vai tocar no coração de cada um de vocês. Maria, filha do pai, mãe do filho e do espírito esposa. Maria, filha do pai, mãe 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 do Legenda Adriana Zanotto